A Fundação Oswaldo Cruz, conhecida como Fiocruz, notificou a OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre um novo vírus encontrado no Brasil, no Paraná. Este novo vírus já é conhecido e é transmitido de porcos para seres humanos. O caso aqui no Brasil aconteceu com uma mulher de 22 anos que trabalha em um matadouro de porcos. O vírus em questão é uma variação do influenza e ele é chamado de AH1N2. Ele não é muito comum, só tem 26 casos no mundo desde 2005, data em que ele começou a ser monitorado. E aqui no Brasil este é o segundo caso apenas em todo esse tempo. Então os especialistas dizem que não é algo para se preocupar por enquanto, mas ele está sim sendo monitorado. O caso com essa mulher de 22 anos do Paraná aconteceu em abril, ela se recuperou em casa, não teve nada muito grave e não há nenhuma confirmação oficial de que o vírus tenha passado de humano para humano em nenhum momento aí no mundo. Só que neste caso aqui do Brasil, outro funcionário do matadouro teve os sintomas parecidos com o que ela teve, que é como se fosse uma gripe forte, mas na ocasião ele não foi testado especificamente para esse AH1N2. Então não se tem certeza se o vírus passou da mulher para esse funcionário ou não. A mulher mora e trabalha em Ibiporã, que é uma cidade do Paraná. Todos os casos com suspeita lá agora de Covid-19 tem que ser testados não só para Covid-19, mas também para essa AH1N2, que é a doença transmitida de porcos para humanos. Então, embora os especialistas afirmem que não é algo para se preocupar neste momento, eles admitem que tem potencial sim para virar uma nova pandemia se começar a passar de humano para humano. E já se sabe que esse vírus, o AH1N2, ele pode sim passar de humano para humano. Só ainda não teve nenhum caso oficialmente registrado. Como ambientalistas, biólogos e especialistas dessa área vêm dizendo há muito tempo, uma nova pandemia é apenas uma questão de tempo, já que o consumo de carnes, de animais e derivados faz com que a gente crie fazendas e então confine esses animais e crie ambientes para novas pandemias. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe aí o seu curtir, inscreva-se no canal. Até breve. Tchau!